Hoje é segunda-feira, iniciando mais uma semana e nós viemos em busca das principais ocorrências que aconteceram nas últimas 24 horas, ou seja, no domingo. E para nos auxiliar, eu converso agora com o subtenente Abreu, que foi o responsável pelo serviço. Subtenente, como foi aí esse plantão das últimas 24 horas? Nós tivemos um plantão com apenas três ocorrências. Nós tivemos duas conduções por quebra de medida protetiva, sendo que a primeira foi aqui na cidade de Pedreiras, o infrator foi conduzido à delegacia, é apresentado ao plantão central. A segunda já foi ali, que está bem em Pedreiras, mas na boiada dessa feita, o ex-marido arrombou a casa, arrombou a casa de madrugada, adentrou a devida casa e levou alguns pertences. Sendo necessário, mais uma vez, a intervenção da polícia militar, no sentido de socorrer a vítima. Quando chegamos lá, simplesmente ele cai no rio, atravessa para a treze dela, mas mesmo assim nós conseguimos detê-lo, trazê-lo até a delegacia e apresentar ao plantão central. E também, durante a noite, nós tivemos mais um roubo de moto, ali na treze dela do vale, mais precisamente naquele loteamento Ecoville, onde as pessoas ainda insistem em passar ali à noite, já era por volta de 8 horas da noite. Um cidadão passou lá no local e foi abordado por dois elementos, com arma em punho e levaram a sua moto pop branca, placa PSQ 7834. E a gente pede, se alguém tiver alguma informação, que repasse a polícia militar, porque nós temos, pelas características da vítima que foi nos passados, nós já sabemos mais ou menos quem é o meliante, porque ele desce em direção à baixada, né? Então a gente sabe mais ou menos quem é a pessoa. Então é questão de horas ou até de dia a gente recuperar essa moto. Mas a gente pede às pessoas que evitem passar ali à noite. Ali as construções ainda são poucas e é um alvo fácil. Uma pessoa para ali para conversar ou namorar, quando ele liga o celular dele, automaticamente ele está sendo alvo e potencial para esses elementos que moram ali próximo, né? Não é dizendo que na baixada não tem pessoa de bem. Existe. Mas também existe aquela armazela. Então essas foram as ocorrências que nós tivemos dentro de Pedreira e Trisidela. Mas nós tivemos um caso, infelizmente, onde houve um acidente com vítima fatal, nessa feita lá em Garapé Grande, onde a vítima saía da missa com sua esposa em direção à sua residência. E nesse trajeto, ali na próxima ponte, ali da Trisidela, né? Ele foi colidido por outro veículo, né? Infelizmente a pancada foi bastante grave e ele veio a óbito. E a pessoa que estava conduzindo o outro veículo também foi o hospital. Nós não sabemos a gravidade do seu ferimento. De certeza que a gente sabe que um cidadão de bem, um funcionário público da Prefeitura de Garapé Grande, perdeu a vida por irresponsabilidade de uma pessoa que pegou um veículo e se transformou em uma arma e seifou uma vida de um cidadão. Então, infelizmente, a gente tem que dar essa notícia. A gente pede que as pessoas tenham mais prudência quando saírem com uma moto, saírem com o seu veículo. Porque, na verdade, isso é uma arma na mão de uma pessoa irresponsável. Uma moto, um carro, ele se torna uma arma quando ele não tem responsabilidade com a vida do seu próximo. Depois o condutor sair do hospital, ele pode responder que o senhor pode ser conduzido para a delegacia? Com certeza. A polícia militar ou a polícia civil de Garapé Grande estão tomando as providências capíveis, né? Com certeza eles vão identificar esse elemento. Se ele está hospitalizado, quando ele sair, ser medicado, ele vai ser levado para a delegacia e vai prestar seus esclarecimentos. Lógico, né? Ninguém pega um carro para matar uma pessoa, mas ele vai responder pelo crime. Isso é com certeza. Ainda sobre o assalto no Ecoville, esses últimos atos que têm acontecido aqui naquele local, tem ligação às mesmas pessoas? É, às mesmas pessoas. Pela informação que a vítima nos passou, ele estava com a camisa no rosto, mas a gente mostrou algumas fotos e eles, olha, está aparecendo com esse aqui. Então a gente já sabe as pessoas que atuam naquela área ali. Como eles têm uma visão, quando uma pessoa vai, entra ali naquele loteamento, lá, ali próximo do cemitério, eles têm uma visão que tem uma pessoa ali. Então, automaticamente, eles já se dirigem para ali a pé, né? Porque existe aquela área de mato e eles conseguem neutralizar a pessoa. Muitas pessoas ficam nervosas, ele chega e mete o facão, inclusive tinha um com facão, segundo ele tinha outro com uma arma e tomaram o seu veículo. Mas a gente vai tentar localizar hoje, o Platão continua e nós vamos tentar localizar essa moto.